Bom dia, gente. Hoje fui acordado com um pote na minha cara pra me mijar dentro. Tiraram meu sangue e ainda largou um tempo pra me largar uma punheta dentro do trem. Tô ficando louco. Bom dia pra vocês. Você não consegue, amor. Tenta. Olha isso, velho. Isso é um pé, viu, gente? É bizarro, né, mano? Faz aquele outro negócio. Aquele que você levanta os dedos. Olha isso. Nossa, é o 3 exercícios do meu pé. Faz isso, amor. Não vai. Não vai. Vamos gravar. Cada um tem direito a tomar água. Pra desentalar, né? Quero ver se o Zevli vai comer. Ele é todo frescozinho. O que você vai comer primeiro, Zev? Não pode falar tática de jogo, mano. É. Você tá querendo me já me pilantragem aí, né? E há mais um dia, há mais um dia aqui. Newton. Bora. Graça de Deus. Vamos lá. Amém. Deus já tá abençoando, pai. Sim. Criando, fazendo beat, criando solo. Daquele jeito. Maria. Onde que tá o papai? Cadê o papai? Maria, Alice. Cadê o papai? Oi, papai. Você correu da natação. Você tá igual seu pai fugindo da escola, viu, Maria Alice? Correu, vazou da natação. Não quis fazer, não. Vício é foda, né? Você não vai sair desse quarto mais? O dia inteiro no videogame? Você não tem marido? Hein? Véia... Tá vendo? Véio. securedinho. Véio. 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 Véio.